Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse balcão de porcelanato. Olha só que lindo, gente! Já tem vídeo aqui como que eu fiz um balcão de porcelanato branco, né? Que é o da minha cozinha, mas agora eu vou te mostrar como que eu fiz esse daqui. Vamos lá? A primeira coisa que precisamos fazer é tirar todas as medidas do balcão pra saber quais as peças vamos precisar cortar. Depois de retirar as medidas, eu cortei todas as peças retas do porcelanato que eu escolhi. Pra fazer os cortes, eu utilizei um cortador de pisos. Você pode utilizar uma serra mármore também, se quiser. Pra fazer todos os balcões, eu geralmente escolho peças no tamanho de 60 por 1,20, tá? Eu acho mais fácil. Para o encaixe das peças laterais, nós vamos precisar fazer o corte de 45 graus. Pra isso, eu utilizei a serra mármore. Se você tiver alguma dúvida sobre como fazer esse corte em 45 graus, eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando o passo a passo certinho. Eu não vou mostrar como que faz o balcão, né? Porque já tem vídeo aqui no canal mostrando como que faz o balcão todo de concreto. Essa pedra aqui é de ardósia, é bem grossa, tem mais de 2 centímetros. Então, ela pode ficar aqui, apoiada, né? Lá na parede. E a gente fez uma paredinha pra ser o suporte dele do lado de cá. Agora, nós só vamos revestir com o porcelanato. Com todas as peças cortadas, agora eu vou espalhar a argamassa AC3 por toda a bancada. Eu espalho a argamassa com o lado liso da desenpinadeira. Depois, faço as ranhuras com a parte dentada. Para fazer esse assentamento, vamos passar a argamassa também no porcelanato, espalhando bem e depois fazendo as ranhuras. Em seguida, você pode posicionar o porcelanato no lugar. Vá acertando a altura e posicionando, fazendo movimentos e pressionando ele pra baixo. Vamos fazer a mesma coisa com a lateral. Aqui, eu utilizei o martelo de borracha, dando batidinhas de leve pra pressionar. Lembrando sempre de utilizar o esquadro pra deixar as peças todas alinhadas, tá? Pra colocar esses acabamentos laterais, eu tô utilizando massa plástica branca. E misturei um pouco de pigmento pra chegar na cor que eu preciso. Eu vou colocar fita crepe na parte de cima do balcão pra segurar a peça até que eu faça a colagem. Depois, é só posicionar a peça de baixo, encaixando bem uma na outra. Depois, fixe a fita na peça de baixo. Espalhe a massa plástica em toda a extensão da peça, bem na parte que nós fizemos o corte de 45 graus. Desça a peça novamente, posicionando e fixando a fita na parte de baixo. Repita esse mesmo processo em todas as outras peças que faltam. Depois de alguns minutinhos, você pode retirar a fita crepe. Pra fazer o acabamento, nós podemos utilizar um estilete, já que a massa ainda não tá totalmente seca. Vá removendo com cuidado todo o excesso e se precisar, faça os retoques. Como vocês viram, eu não passei argamassa nessa parte aqui do porcelanato e nem nesse de dentro. Eu também coloquei o porcelanato aqui nessa parte de dentro. Mas como que eu vou fazer pra deixar tudo preenchido? Depois, quando secar tudo bonitinho, eu vou vim com espuma expansiva. Vou colocar aqui nessa parte interna, que sobrou um espaço aqui. Eu deixei esse espaço exatamente pra enfiar o biquinho da espuma expansiva e preencher tudo aqui de espuma expansiva, entendeu? Não vai ficar ouro. Vai ter o preenchimento da espuma expansiva, porque eu acho muito mais fácil, tá? Eu adorei esse balcão, ficou lindo, lindo, lindo. E uma coisa que vocês podem fazer é deixar essa medida, dessa testeira, não sei como eu poderia chamar, da mesma medida daqui da lateral. Eu não fiz isso nos outros balcões que eu fiz. Nos outros balcões que eu fiz, essa parte ficou mais fina do que essa daqui. Aqui, aí, o que você pode fazer? Você pode esperar medir essa lateral aqui pra ver quanto que vai ter pra você cortar essas laterais de baixo aqui também, pra ficar tudo do mesmo tamanho, pra seguir um padrão que fica lindo igual a esta, tá? Deixa seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e não esquece de ativar o sininho pra você receber todos os vídeos em primeira mão, tá bom? Um beijão pra vocês e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri